Sejam todos bem-vindos aí pessoal, bora fazer um pós-jogo aí da vitória do Clube do Remo sobre a Tuna Nudo Brasileira Clube do Remo está nas finais do Campeonato Paranense, todo mundo sabe, a gente vai enfrentar a Mucuro Esporte Clube Vamos ter 4 repas, clima surreal no estado do Pará, 2 repas pela Copa Verde e 2 repas pelo Campeonato Paranense Clima totalmente surreal para o povo paraense aí, Clube do Remo Parcedor, vamos disputar 4 partidas Beleza pessoal? Galera, primeiramente se inscreva no canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário Ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, a gente sempre responde aí o comentário da galera Quem puder compartilhar, fique à vontade, no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91 Então clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou Antes de comentar sobre o jogo aqui, tá pessoal? Eu vou mandar, desejar os parabéns aí para a Remoçada, né? Que está comemorando 35 anos de existência É uma torcida do Clube do Remo que está sempre ali na arquibancada Incentivando, nos momentos ruins, nos momentos bons Então os meus parabéns hoje vai para a Remoçada Estou aqui com a camisa desde aqui O meu amigo Alex, lá do Preço Baixo, me presenteou É uma camisa muito bonita Então parabéns aí, a maior do Norte 35 anos dedicado aí ao Clube do Remo Tamo junto, Remoçada! É nóis papai Então vamos lá, antes de comentar do jogo Tá pessoal, a gente não vai demorar tanto aqui Tem uma notícia aqui, o Amazonas, que está na Série B Tá, que o Remo eliminou também da Copa Verde Para vocês verem o que é, o que é um baque de uma derrota Né pessoal, uma eliminação O Amazonas foi eliminado do Campeonato Amazonense Com uma folha salarial milionária Né, estão eliminados aí do Campeonato Amazonense Lembrando, o Amazonas vai disputar a Série B Né cara, essa eliminação contra o Clube do Remo aí Né, o Clube do Remo eliminou o Amazonas Foi um baque muito grande Deve, né cara, deve ter muitas dispensas aí Para a Série B aí, o time do Amazonas Beleza pessoal? Então bora lá pessoal, bora comentar sobre o jogo do Clube do Remo É, como sempre a gente aqui falando a verdade Não iludindo o torcedor Mais uma vez, tá pessoal Deixamos a desejar Né, o Remo veio começar a jogar Quase no final do jogo Essa que é a verdade Né, a gente tá feliz pela nossa classificação para a final Né cara, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira Né, a gente vai ter quatro jogos Né, dificílimos contra a Mucura E a gente não pode dar sopra pro azar A gente tem que usar a inteligência Ter mais foco Porque o nosso time tá tendo um apagão Hoje não foi só o primeiro tempo Entendeu? O segundo tempo também Não desmerecendo a Pluna Luso Né, que tem um time bem treinado Tá pessoal, mas O Remo mais uma vez Né, apesar da vitória Deixou a desejar Tá pessoal, pra mim foi uma das piores partidas Né, teve Algumas mudanças aí no time O time deve ter sentido isso aí Né, a falta do Matheus Anjos Nosso articulador ali Mas, na minha opinião pessoal Parabéns da vitória aí Mas a gente tem que falar a verdade Não fizemos um jogo nada, nada bem Entendeu? Tanto que o melhor jogador do clube do Remo Foi o Marcelo Rangel Que vem melhorando cada vez mais Tava meio nervoso no começo Mas, né Se sobressaiu aí E fez uma boa partida aí E vocês sabem, né pessoal Né cara Quando o melhor jogador do time É o goleiro Né Tem alguma coisa estranha acontecendo aí Então a gente não fez uma boa partida Né cara É... Temos que trabalhar Muito forte Temos quatro jogos difíceis Contra a Mokura E a gente tem que mudar Algumas coisas De atitude Principalmente no primeiro tempo Né cara Porque É... Se a gente É... De repente perder o primeiro tempo É... Tem vezes que a gente não pode conseguir É... É... Reverter a situação Então Isso é inadmissível Na minha opinião A gente tem que jogar O primeiro tempo Com intensidade Né Pra nunca ficar esperando Pelo segundo tempo Todo... Toda vez Pra vencer o jogo Entendeu E hoje foi um pouquinho mais Né A gente teve um primeiro tempo abaixo Muitos erros de passe Né O time tava lento Mais uma vez Né E também Em boa parte do segundo tempo O time não engrenou Cara Não engrenou Como eu falei Deve ter sido por causa das mudanças Né E o time tava muito abaixo Aí Né Dos outros jogos Né cara Então o Paraguai Tem que trabalhar isso daí Porque agora é clássico Papai Né O clássico É outro campeonato E vocês sabem É o clássico É decidido nos detalhes Pessoal Nos detalhes E a gente não pode entrar Com essa dispensência aí No primeiro tempo A gente tem que entrar É... Mais focado Mais concentrado Entendeu Porque tá faltando Concentração desse time Porque Deixam pra jogar Só no segundo tempo E hoje me preocupou Mais ainda Porque foi no primeiro tempo Que não jogaram nada No segundo tempo Boa parte E vieram acordar Só no final Do segundo tempo Né Do meio Pro final Do segundo tempo aí E isso Cara Contra a Mocura A gente não pode Vacilar Deixa o favoritinho Pro lado dele lá Né Tão na série B Tão se achando Bambambam Deixa ele se sentir Né Todo mundo sabe Que clássico É clássico Né A gente sem série Vencia eles Então É clássico É clássico Temos que focar Temos que ter inteligência Peço que o Paraguai Estude O time da Mocura aí Que não tem Tanta variação De jogadas É mais a bola É mais a bola Aérea lá Pro cabelo De boneca velha E olhe lá Entendeu Então Estude bem aí O time da Mocura Tem o velho Gaga Que entende De clássico Né Mas a gente também Tem um bom técnico Gustavo Mourinho Que aqui Né Tá tirando sim Leite de pedra Mas tem muitos jogadores aí Que dá pra aproveitar Pra série C Mais uma vez Temos que contratar Tem alguns jogadores Que dá pra se aproveitar Aí Mas temos que ter Dois laterais Temos que ter Mais um zagueiro Temos que ter Mais um meio de campo Né Pontas Né Principalmente No lado ali do Eixapurã Que tá muito sem confiança Temos que ter É Pontas Se o Felipe Marques vir Pode ser uma boa contratação Pode ser um bom reforço Né Já do outro lado Temos o Filipinho Temos o Pedro Vito Que entrou muito bem hoje A gente já vai comentar Né cara Então eu peço É Temos que entrar Antenado Contra a Mocura Né Porque A gente não pode Entrar num clássico Jogando desse jeito Entendeu pessoal Principalmente jogando É Muito abaixo No primeiro tempo E deixando pra reagir Só no segundo tempo Em clássico Clássico É Não tem perdão Cara Se vacilar Leva a taca E perde o jogo Clássico É clássico Então bora Entrar antenado Nesses quatro repas Né cara Porque a gente quer vencer A gente quer vencer A Mocura A gente quer ser campeão Porque a nossa torcida Merece Entendeu Então galera O clube do Remo Entrou com O Marcelo Rangel Da outra vez eu falei Paulo Rangel Marcelo Rangel Nosso goleiro aí Tales João Nilson Bruno Bispo E Natan Jaderson Pavane Silas Marco Antônio Né Kelvin E Ribamar A gente entrou com esse time aí Né Já falei do Marcelo Rangel Né Fez uma Mais uma vez Né Calando A boca da maioria Da torcida Né A gente sabe Ele tava numa situação ruim Né Porque a gente tem O Vinicius Que saiu recentemente Então foi uma cobrança Dobrada em cima Do Marcelo Rangel Mas a gente precisa De jogadores assim Com personalidade É um cara da igreja Né Um cara que tem muita fé Então Deus cara Deus tá ajudando Esse goleiro aqui E automaticamente Ajuda a nossa torcida E ajuda o nosso clube Né Foi eleito craque Né Pela TV Cultura E mereceu Porque se não fosse ele A turna tinha metido Dois gols Ou até três gols Entendeu Então parabéns Ao Marcelo Rangel Aí no começo Eu tava meio nervoso Mas fez sim Uma ótima partida Vem melhorando Cada vez mais E é isso aí cara Tem que melhorar mesmo Né Tem que melhorar Cada vez mais Né Focando no trabalho Se dedicando Né E como você É um cara da igreja Né Que Que acredita em Jesus Cristo Ele tá Te ajudando sim A melhorar Cada vez mais Parabéns pela partida aí Marcelo Rangel Né Os nossos laterais Tales e Natan Eu não sei Se é por causa Do esquema do técnico Mas a gente praticamente Não tem profundidade Os laterais Praticamente Ficam lá atrás Né A turna luz Tem dois Dois jogadores rápidos Entrou dois jogadores rápidos Aí Né O Um foi aquele baixinho Lá que era da Mucura Né O Gabriel Furtado E entrou o outro moleque Lá o Luquinha Né Que são jogadores rápidos E esses moleque Impregnaram ali A nossa zaga Né cara Então a gente tem que melhorar muito Né O Tales e o Natan Que às vezes toca a bola errado ali É Dão bobeira ali Então tem que melhorar As nossas laterais Né Pra Série C A gente tem que contratar Laterais Na minha opinião Beleza Principalmente aí O Tales Cara Passou um sufoco Um verdadeiro sufoco Com o Gabriel Furtado Né cara Então É O Gabriel Furtado Inclusive é um bom jogador Mas a gente tem que melhorar muito Nas nossas Laterais aí Beleza Já o João Nilson aí E o Bruno Bispo Né cara Parabéns pelo jogo Parabéns pela partida Né Bruno Bispo Que veio muito criticado Até por mim mesmo Né Num fujo da raia Mas Vem correspondendo Cara E é isso que a gente quer A gente quer cobrar E o jogador tem que responder Jogando bem Né É obrigação dele Não tá fazendo um favor Pra nossa torcida Ele tem mais É que jogar bem mesmo Entendeu Mas a gente Sempre fica com a puga Atrás da orelha De um cara Que veio de um time Rebaixado Né O cara que era muito Criticado no Manaus Né E a gente tem que ficar De antena ligado Mas a gente também Tem que ser justo E o Bruno Bispo O Bruno Bispo Vem jogando bem Espero que continue Né cara E o nosso Zagueiro da base Também João Nilson Tá correspondendo Pegou a vaga Aí Né Graças a Deus Estou-se muito Pro moleque da base Então a nossa zaga Aí Ajudou muito E na minha opinião Fizeram uma boa partida Aí segura O João Nilson E o Bruno Bispo Tá pessoal Quem mais aqui Né Jaderson Né Jaderson É um cara Que a gente não pode Nem reclamar Cara É um cara que se doa Nem quando ele jogar Mais ou menos A gente não pode reclamar Desse jogador Né É um cara que ajuda Em tudo Até hoje Que não foi uma partida Brilhante Mas é um jogador Operado Operário Tá em todos os lugares Do campo Né É um cara que se doa Né E o Jaderson Apesar de não ter feito Né Ele tá de cabeça Diário Jaderson Né O cara tá sendo improvisado De todos os tipos De posição Então O Jaderson Apesar de não ter feito Uma partida brilhante Né Mas a gente Eu sinceramente Eu não tenho coragem De reclamar desse jogador Porque esse sim Tá se doando Né Cara Jogando em posição Que não é dele Mas Ele tá quebrando Um super galho Aí Né Desde o tempo Do Catalá Esse jogador Tá se doando Aí E tá se esforçando Demais Né Pra ajudar o clube do Remo O jogador Jaderson Que inclusive Fez o seu gol Parabéns pelo gol O gol Da vitória Do clube do Remo Sobretudo na luz Pavane Galera Infelizmente A gente diz Que ele não é Um mau jogador Ele não é Um jogador ruim A gente acompanhou A série B Ele era titulado A Chapecoense Né Mas aqui Infelizmente O Pavane Ainda não encaixou Bacana Né Um jogador Que entra Né Muito Lento Ali Meio que Dispincência Né Deve tá sem confiança Às vezes A gente reclama do jogador Mas às vezes É muito Vai muito da confiança O jogador sem confiança Não é nada Não é nada E eu acho que o Pavane Tá muito sem confiança Entendeu Nesse jogo de hoje É Fez uma partida ruim Na minha opinião Né Mas como eu falei É um bom jogador Mas até agora Não mostrou Ao que veio Veio da série B Era pra tá Né Se sobressaindo Num campeonato paraense Né cara Mas até agora Tá deixando a desejar E muito O jogador Pavane Silas aí Silas aí Que jogou No meio de campo Achei O Silas É um pouco parecido Com o Jardes É um jogador Né Que ajuda muito Aí Né A sua posição de origem É o meio de campo Mas achei Que ele jogando De ponto Impressionante Ele rendia Rendeu mais do que jogando Pelo meio Mas o Silas Fez uma boa partida É um jogador Que tem um vigor físico Muito bom Né E ajudou muito Aí o Silas Né Não foi tão brilhante Mas ajudou muito Nosso time aí Nessa vitória Contra a turnalosa O Silas Que é um jogador Inteligente Né cara Não é um cracaço De bola Mas é um bom jogador Para a Série C Pode nos ajudar O Silas Que é um jogador Experiente Sabe o que faz Com a bola Né cara E é um jogador Que joga com a cabeça Tem muita inteligência O Silas Tá pessoal O Marco Antônio Hoje Muito abaixo Eu não tinha colocado O Marco Antônio De titular Né cara Muitos jogos Parado E o Marco Antônio Tava sem ritmo de jogo Simplesmente É um bom jogador Mas hoje Muito abaixo Inclusive Foi expulso Né Uma expulsão Cara É uma expulsão Ridícula Marco Antônio Porra O que tu vai fazer Para levar cartão vermelho A gente vai precisar De titular Agora Ele tá Suspenso No primeiro jogo Do repá Né E o Marco Antônio Hoje fez uma partida Muito abaixo Aí Né Mas A gente sabe Que ele é um bom jogador Aí o Marco Antônio Vai nos ajudar Muito Para a Série C Mas hoje Sinceramente Uma aninga Errando muito espaço E não acertou nada Hoje O jogador Marco Antônio Beleza Mas Muito por isso Porque ele não Vinha jogando Estava lesionado Né E a gente Não vai culpar Tanto o jogador Assim Porque ele Estava parado Estava lesionado Aí O Marco Antônio Que foi expulso O Kelvin Tá pessoal Um jogador Que tá dando Muito trabalho Ali Tá melhorando É isso que a gente quer Cara Sinceramente Quando a gente Avisa vocês Bora pesquisar Sobre o jogador O Kelvin Veio também Por toda a torcida Com uma dúvida Muito grande Né cara Era um cara Que tava parado Jogando lá Pro fim do mundo Né Veio Uma dúvida Muito grande Da nossa torcida Mas tá melhorando Né cara O técnico Tá dando oportunidade Pra ele É isso que a gente quer Se o jogador Que vem pra cá Né Com a torcida Com dúvidas E o cara Vem aqui Cala a boca Do torcedor É isso que a gente quer Cara Como eu sempre falo O cara tá recebendo Ele tem Que mais Que a sua obrigação Jogar bem Cara Né Ele não tá fazendo O favor Então O Kelvin Apesar de não ter Sido brilhante Hoje Mas ajudou Né Infernizou aí O lado O lado direito Da Do sistema defensivo Da tuna E o Kelvin Né Não fez Uma partida brilhante Mas tá evoluindo Né Tá mostrando Que dá De repente Pra ele ir pra uma série C Né O jogador Kelvin Que tem muitos recursos Né E tá melhorando Tá melhorando aí O jogador Kelvin Beleza Ribamar Né Ribamar parece que mudou De estilo Né cara Tá um cara mais parado Lá na frente Eu sempre falava bem Do Ribamar Sabendo que ele não sabe Fazer gol Sabendo que ele é um jogador Limitado Mas ele era um jogador Que tava sempre correndo ali Impregnando a zaga Né Adversária Mas parece que Parece que de um jogo De uns jogos Pra cá Ele tá mais paradão Lá na frente Eu não sei se é Amando do técnico Mas O Ribamar Tá caindo muito De produção Tá sempre no lugar Errado Né cara Aí a pessoa fala Porra Mas a bola Realmente não chegou Pro Ribamar Mas será que ele faria Aquele gol Que o Ítalo fez Eu tenho as minhas dúvidas Cara Tá mais pra ele Não ter feito Aquele gol lá Né O Ribamar Também Muito abaixo Tentou algumas jogadas Lá Mas hoje Apesar da bola Não chegar nele Né Mas se a bola Não chega nele Ele tem que Buscar jogo E nem isso Ele fez hoje Né O Ribamar Bora lá Cara Pra mim o Ribamar Apesar de muitas Críticas em cima dele É um bom reserva Para a Série C Né Eu não mandaria embora Né A Série C Tem a cara do Ribamar Cara Né É jogo truncado É jogo de É jogo mais físico Eu acho que o Ribamar Vai nos ajudar muito Numa Série C Eu 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 não dispensaria O Ribamar Para a Série C Mas Né Ribamar Tá devendo Cara Tá devendo Tu não fazia gol Tu errava gol Eu te defendi aqui Pelo teu esforço Por tu ajudar Taticamente Mas De um tempo pra cá Tu nem ajudar Tu tá ajudando Tu tá muito parado Lá cara Né Tu tá muito parado Tem que ser mais participativo Assim como tu tava sendo Mas Caiu muito de produção Aí Né O Ribamar Né Aí depois entrou aí O Henrique Vigia Né Que não deu pra mostrar Tanto Tanto Seu futebol Aí Mas Errou Mais uma vez Passes Né A gente sempre torce aí Pro moleque da base Mas o Henrique Vigia Tem que melhorar muito Tá perdendo a confiança Como eu sempre falo Às vezes Não é o jogador Que é ruim O jogador sem confiança Assim como nós Ser humano Nosso trabalho A gente perde a confiança A gente Perde a confiança No que a gente faz A gente sempre vai cair De produção Né Isso tá acontecendo aí Com o Henrique Vigia Né Que entrou hoje Bola E ele tá melhorando isso É um moleque É um moleque que tá pegando a bola ali Erguendo a cabeça Deu uma assistência Né Pro Ítalo Que fez o gol E ele tá melhorando Tá mais tranquilo Né Tô gostando de ver O pouco tempo que ele tá entrando Ele tá mostrando um futebol diferente O Ronald aí Tá mais tranquilo Minos afobado Né Futebol não é só correria Tem que usar isso aqui ó A cabeça Entendeu Então o Ronald tá com mais tranquilidade Né E entrou muito bem aí Naquela ponta aí O moleque Ronald Parabéns pela partida E parabéns pela assistência aí E Chaporã Como eu falei né pessoal Ele tem que recuperar A sua autoconfiança Né É um bom jogador Não é um mau jogador Mas Tá sem confiança Ele tem que recuperar Essa confiança Eu tava torcendo pra ele fazer um gol Porque esse moleque precisa De um empurrãozinho aí Pra ele voltar O seu futebol Que ele tava mostrando No início do campeonato A gente vê que ele tem qualidade Mas Ele tá Ele perdeu a confiança Hoje deu Uma melhoradazinha ali Né Deu uns contra-ataques aí Foi pra cima Em algumas Em algumas jogadas lá Mas Ele tem que recuperar A sua confiança Totalmente O Chaporã É um bom jogador Mas Né cara Ele tem que voltar A fazer boas partidas Muito pela sua Falta de confiança Mas se Deus quiser Vai voltar a confiança aí Do jogador E Chaporã Beleza pessoal E o Pedro Vitor E o Pedro Vitor Né cara Pedro Vitor Entrou muito bem Entrou pelo meio de campo Né Ainda Tá meio receoso Por causa do seu joelho Né Eu vi que ele limpou Um zagueiro ali E dele Um chute Mas ele deu um chute fraco Porque se fosse naquele tempo Ele tava voando Né cara Jogando no cúpulo do Remo Ano passado Ele tinha dado Uma lambada no gol ali Mas ele driblou O jogador da tuna E deu um chute meio fraco Muito por causa do seu joelho Né Mas eu tenho certeza Que o Pedro Vitor Vai voltar A gente viu cara Que é um moleque Que tem qualidade Né Tem muita raça Tem personalidade Ele tem tudo Pra nos ajudar aí O Pedro Vitor Entrou muito bem Deu uns passes ali Tranquilo Né cara Com inteligência E ele entrou muito bem Tava torcendo muito Pra ele fazer um gol Cara Muito Muito Mas vai chegar A hora do Pedro Vitor Que sinceramente Né cara A gente não sabe O dia de amanhã Mas o moleque Tem a cara do clube do Remo Né Um cara que Né A camisa do Remo Vestiu muito bem nele Né Ele até Não quis ir Pra times Da série B Preferiu ficar No clube do Remo Por gratidão Então cara Boa sorte aí No teu retorno Né Foca no teu trabalho Que Eu tenho certeza Que devo te ajudar E também Tu vai ajudar Muito o clube do Remo Parabéns pela partida Poucos minutos De muita qualidade Vamos ser sinceros aí O jogador Pedro Vitor Beleza pessoal O Ítalo Né cara A gente Criticou muito Aqui ele no começo Pelo valor De 100 mil reais Mas daquele negócio O Ítalo A bola Tem que chegar Pra ele Ele não é um jogador De sair Da grande área Pra buscar a bola Até que ele sai De vez em quando Mas isso acaba Atrapalhando ele Ele é um cara Ele é um centroavante Que ele tem que ficar ali Mas a bola Tem que chegar Dificilmente Ele vai errar um gol Né Ele errou alguns gols No começo Porque tava muito sem Preparo físico Mas Tá voltando Seu preparo físico Do tempo do Sampaio Correia Tá pessoal E O Ítalo A bola Cicou ali Dificilmente Ele vai errar Mas a bola Tem que chegar Para o Ítalo Que se coloca bem Dentro da área Né Tá Tá voltando A sua forma física Ideal Tá fazendo gol Já fez três gols Em três jogos seguidos Né E a gente torce Apesar das críticas No começo A gente torce muito Para o Ítalo Né Porque ele tá valendo muito Aí o cara vai chegar Como vai dizer Pô mas tu criticava o cara Tu tem que Agradecer Que ele fez o gol negativo Mais uma vez Ele Tá ganhando Cem mil reais E tem O Obrigação De fazer gol Ele veio pra cá Pra fazer gol Entendeu E tá fazendo gol Fez uma boa partida Né Fez mais uma vez O seu gol E pronto cara Fez o seu gol E é sua O Obrigação É o trabalho dele Ele veio aqui Pra finalizar Entendeu Pra finalizar E hoje Ítalo Parabéns pelo seu gol Ajudou O clube do Remo Como sempre ali Tá começando a voltar A ser aquele Ítalo do Sampaio Corrêa Né Sempre bem colocado ali Sabendo que a bola Vai sobrar Ele fez o seu gol E mais uma vez Ajudou O clube do Remo Tá pessoal Então A minha análise Individualmente Foi essa Mais uma vez Temos que entrar Mais antenado Mais uma vez O Remo Foi muito abaixo Entendeu pessoal Não vamos nos empolgar A gente fica feliz Mas a gente tem que ser realista O time não jogou Nada Hoje Jogou só no segundo tempo De 30 minutos Pra lá O Remo Começou a acordar A turma cansou Né cara Mas a gente não pode Jogar assim Nos quatro repas Entendeu A gente tem que entrar Mais antenado Mais concentrado Né Porque Tá rolando um apagão Aí Principalmente No primeiro tempo Vai ter jogos Se a gente for jogar assim Todo tempo Coisa que eu espero Que não aconteça Vai ter jogos A gente vai pegar um time aí Que se meter dois Três gols Já era A gente não vai conseguir Reverter no segundo tempo Essa que é a verdade Então tem que ter um balanceamento O Gustavo Moringo Sabe disso É esse que eu tiro o chapéu Pra esse técnico Que ele não é do oba-oba Bem que a imprensa Tenta colocar esse oba-oba Pro paraguaio Mas ele não cai nessa cilada Né É isso que eu acho bacana No nosso técnico Ele é um cara Na dele É um cara que não fica Com oba-oba Porque se ele for na corda Da imprensa Do Pará Ele tá lascado Entendeu Como outros técnicos foram Mas ele sabe Que tem que melhorar muito Ele sabe Que tá rolando O apagão do primeiro tempo Isso tem que Balancear os dois tempos Entendeu Ele sabe muito bem isso Quem vê as entrevistas dele Tá Sabe do que eu tô falando Então Ele sabe Que tem que melhorar E tem que mudar Essa postura aí Pra gente Conseguir os nossos objetivos A gente tem que mudar Essa postura Urgente Urgente Entendeu Então pessoal Foi isso aí A minha análise Foi essa Sobre o jogo Do Clube do Remo Né pessoal Mais uma vez Vamos ter quatro repas Dois pela Copa Verde Dois pelo Campeonato Paraense Clima surreal Do torcedor paraense Né cara Vamos ter quatro Batalhas Entre Clube do Remo E Pai Sandu Né Só quem ganha É a nossa torcida Que é muito apaixonada Eu falo da torcida paraense É muito apaixonada Né E merece Cara E merece Muita alegria Que Clube do Remo E também Mucura Né Dê mais alegrias Pro torcedor paraense Porque a gente Cara Tá sempre presente Sempre presente E esses clubes só Né Nem o clube Nem a instituição São esses dirigentes medíocres Que querem Entregar Pouca coisa Para o torcedor E eu não aceito Mais pouca coisa Eu quero o meu time O meu time Né Em outro patamar Brigando por títulos Tendo acessos É isso que o torcedor quer Entendeu E esses caras Na maioria das vezes Deixam a desejar E só queima O nome da instituição Que é o clube do Remo Entendeu pessoal Galera O Germano Aí Né Fazer um comentário aqui É O jogador Germano E o Gabriel Furtado Eles foram indicados Aí pelo Marco Antônio Para a diretoria Né cara Esse moleque aqui Vou falar Vou falar pra vocês Gabriel Furtado Pra quem não sabe É da base Da Mucura Cara É um moleque novo E eu Eu acho que Eu fazia uma aposta Aí No Gabriel Furtado O Germano É um bom jogador também É um pouquinho Um jogador com mais idade Mas Eu apostaria aí Fazer um teste Com o Gabriel Furtado Que fez um inferno Mais uma vez ali Né Foi um dos Tá sendo um dos melhores Jogadores Né Do campeonato paraense Né cara A gente tem que ser sincero A gente tem que ser justo O moleque Tá jogando Né Eu não tô dizendo Que ele ia se dar bem Numa série C Né cara Que a gente nunca sabe Que quando o cara O jogador chega no clube A maioria pipoca Né A maioria É É Desaprende a jogar Então a gente não pode cravar Que o Gabriel Furtado Ia fazer uma boa série C De repente Mas Pelo que ele tá mostrando aí O Gabriel Furtado É um bom jogador E eu sinceramente apostaria É um moleque novo Né É um moleque promissor Né Eu apostaria para uma série C Aí O Gabriel Furtado Né Germano É um bom jogador Mas já pensaria Né Duas vezes Mas quem indicou Pra diretoria aí Foi O Marco Antônio Disse né Numa entrevista Que o Germano E o Gabriel Furtado Seriam boas contratações Para o clube do Remo Né O goleiro da Tuna Luz Também um bom goleiro Né Iago Raiz Se eu não me engano O nome dele Fez um ótimo Campeonato Paranense Aí O Iago Né cara Mas Parabéns aí Para Pelo seu desempenho Aí O Iago Raiz A gente tem que ser sincero E esses três nomes aqui São os nomes De repente Que o Remo Poderia pensar Né cara Não tô falando Que é pra contratar Eu apostaria sim No jogador Gabriel Furtado Eu não sei qual é a situação Que tá com a mocura lá Mas na minha opinião Por ser um jogador novo Jogador promissor Né cara E eu fazia Essa aposta aí No Gabriel Furtado Beleza pessoal Então por hoje foi só Né Parabéns pela vitória Temos que melhorar Né cara Vamos ser quatro jogos Dificílimos Como eu falei Contra a Tuna Ia ser um jogo difícil E foi Né cara A gente poderia ter perdido Esse jogo Pela sonolência Mais uma vez Do nosso time Passes errados Mas graças a Deus Marcelo Rangel Mais uma vez Tava no dia iluminado Foi o craque do jogo Né E temos cara Urgente Que mudar de postura Né Para esses jogos Do campeonato Para esse Né Das finais E das semifinais Da Copa Verde Para a Série C Eu já falei aqui Temos que contratar No mínimo Tá pessoal No mínimo Seis Jogadores Para a Série C Porque a Série C Né Apesar de não ser Também um campeonato Galáctico Mas Né O buraco é mais embaixo Temos que ter jogadores Mais qualificados Para a gente jogar a Série C Porque já chega Desse campeonatozinho Aí Negócio de Série C Meu irmão Não tem condições Para o clube do Ramos Tem que ser No mínimo Numa Série B Entendeu pessoal Então Vamos que vamos Parabéns pela vitória Parabéns mais uma vez Para a remoçada Né Que está sempre presente Nas arquibancadas Um grande abraço Do seu amigo Renatinho Valeu Alex Pela blusa aqui Só o filé Tamo junto Se inscreva no canal É nós papai Lumpurra